Bom dia! Bom dia! Acabou! Acabou! Não tem mais! Segunda-feira, expediente normal! Hoje já começa a expediente normal com iniciativa privada. Quem é do Estado está de folga até hoje só. Segunda-feira trabalha normalmente. Que feriadão! É tão bom o feriadão desse, né? Para dar uma desafogada das ideias. 10 horas e 57 minutos. Deixa eu aproveitar hoje aqui para mandar um grande beijo para Maria Laura. A Maria Laura é a mãe do nosso querido Rudi Vanley. É nosso cinegrafista. Está fazendo 55 anos hoje. Põe a foto aí da Dona Maria Laura. Olha, isso é muito boçal esse menino. Vale nada esse menino. A mãe vale que só. É, agora vaidoso, né gente? Olha Rudi, o aniversário é da Dona Maria. Era só ela que era para aparecer, tá Rudi? Aí ele tem que bater a foto. Mas está tudo bem, né? Porque a mãezona gosta do filhão e está aí. 55 anos. Dona Maria, mande um bolo para a gente, tá? Eu peço, né? Para poder manter a tradição. Nunca chega, né? É uma fatia de bolo para a gente. Mas a gente pede assim mesmo, porque a gente insiste, persiste. A gente nunca desiste. É assim que funciona. Um grande beijo para a senhora e um feliz aniversário. Que Deus lhe dê muita paciência para aguentar esse menino, viu? Porque nem a gente que aguenta muito, não. A gente já pede paciência todos os dias nessa TV para poder aguentar isso tudo. Vamos lá. Tem um beijo também muito especial para... Ok, Jair, May. Já está gravando? Tá. Um beijo muito especial para Pedro Bernardo, que é filho da nossa querida May, que é a nossa estagiária da Fundação Rede Amazônia, fazendo 8 anos. Igual o Rudi Valla e também manda foto junto com o filhão para poder aparecer, né, May? Oh, May, minha filha. Para poder identificar quem é a mãe. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha o filhão. Um beijo. Pedro Bernardo. Feliz aniversário para você. Pronto. Tira o cabelo do rosto. Isso, dá um beijo. Isso, manda um oi. May? Tu nem sabe o que foi que o diretor disse lá, May. Corre para lá depois que ele vai te dizer, tá? Um grande beijo, Pedro Bernardo. Feliz aniversário. Pedro, meu, diga para a sua mãe. Mãe, leva um pedacinho de bolo para a tia Márcia. Leva um pedacinho de bolo para ela, que ela vive pedindo bolo, coitadinha, né? A pessoa carente, quer atenção, quer o bolo do aniversário dos outros. Leva um pedaço de bolo para ela, já que a senhora pediu beijo. Um beijo, Pedro. Agora, por falar em bolo, por falar em bolo, o que que tem aniversário de criança além do bolo? Brigadeiro! Tem brigadeiro no aniversário e tem brigadeiro também aqui no nosso programa da comunidade. Tudo bom, Lucas? Bom dia, Márcia. Tudo bem? E essa barba nova aí agora? Gostou? Gostei, muito legal. Preferiu o brigadinho? Hã? Preferiu do que o brigadinho? Fica muito melhor que é só o brigadinho. O brigadinho dá uma cara de safado assim, né? Que é melhor tirar lá, porque a namorada reclama, né? É, reclamou. O cabelo ficou legal também. O que que nós temos hoje? Então, Márcia, hoje o Agora Premium tá diferente, viu, pessoal? Pra você que estiver ligando pra cá, você vai levar as quatro caixas de brigadeiro com sabor tradicional e morango. Quantas caixas? Quatro. Tu não vai poder ficar hoje de novo, é? Acho que eu vou conseguir ficar até o final. Hoje tu não tá de ressaca? Não, hoje não. Porque na semana passada ele não pôde ficar, ele tava de ressaca. Ele disse que tava com dengue, ficou confirmado posteriormente que ele não estava demboso. Ele estava de ressaca, mentira. Tava desidratado. Tava desidratado. Então, pessoal, pra você que quer levar o bolo hoje, você vai ter que entrar lá na página da Cia. Eu fiz uma promoção com parceria com a SBT. Você vai seguir a página, vai curtir a foto e você já vai tá concorrendo também ao bolo, viu, pessoal? Então, é uma promoção dupla. Você que estiver ligando pra cá... Tem que curtir as duas páginas. Tem que curtir tanto a página da Cia Brigadeiria quanto a página do Programa Agora, tá? Programa Agora, aí você clica lá no Programa Agora, curte a página do Programa Agora e curte a página do Cia Brigadeiria, foi? Exatamente. São quatro caixas para o 3307 3950, que é o nosso telefone do Agora premiado, onde eu vou dizer alô e você vai dizer Cia Brigadeiria difícil é comer só um. Ok? Repita! Cia Brigadeiria difícil é comer só um. E você vai levar, com certeza, já leva as quatro caixas de brigadeiro. Agora, se quiser levar o brigadeiro e mais o bolo, vai ter que clicar lá e curtir tanto a página do Cia Brigadeiria quanto a página do Programa Agora. Aí, na próxima entrada, diretor, coloca os dois Instagrams aqui. Isso. Coloca o Instagram do Cia e coloca o Instagram do Programa também. Exatamente. Só lembrando da promoção, pessoal, pro final de semana, Centro Especial com até cinco sabores, você vai levar por apenas 50 reais, tá? Liga agora 99344-9227 ou entre lá na página da Cia mesmo e você vai ter várias informações. Nós temos bolos, centros de brigadeiro, tá bom? Bolos vulcões, assim. Bolo vulcão muito gostoso. Bolo assim, todo cheio de recheio. E a caixa presente, tá? Pra você que quiser fazer encomendas no final de semana, já tem que ligar hoje, porque as encomendas sempre esgotam e não sabem. Então, liga hoje já e faça sua encomenda. Fica ligado que ele vai ficar com a gente hoje o programa todo. Hoje tem Cia Brigadeiria no nosso Agora e tem o Naoca também, diretor. Esqueci de falar do Naoca, porque ontem nós anunciamos o Naoca. Vai ter hoje dois Agora premiados, tá? Vai ter Naoca, restaurante e Cia Brigadeiria também. Então, da próxima vez que eu entrar aqui, eu já falo um pouquinho do Naoca também. Nós anunciamos ontem, mas é o programa cheio de coisa, uma correrinha. A gente não conseguiu ligar pra você que participou e disse que queria ganhar o Vale Almoço no valor de 100 reais. Então, a gente vai sortear hoje dois Agora premiados em comemoração essa sexta-feira, dia de festa. Todo mundo já tá comemorando aí, já tá esperando ansiosamente a noite pra ir pra balada. Amanhã tem evento e a gente vai trazer tudo isso hoje no nosso programa. Aproveita e a gente já garante 100 reais o seu almoço, tá bom? 11 horas e 2 minutinhos. Vamos pros destaques do nosso programa de hoje. Preparamos muitas informações pra você que tá aí do outro lado. Fica ligado nas notícias que a gente traz tanto da capital quanto do interior do estado. A gente traz informações do Zona Oeste da cidade. O homem é executado com mais de 10 tiros. Olha só que notícia dramática. E, gente, eu vou dizer uma coisa pra você. 10 tiros é, com toda certeza, acerto de contas. Não se sabe ainda se é acerto de contas por envolvimento no tráfico de drogas, acerto de contas por envolvimento com alguma briga, vingança. Mas a polícia tá investigando o caso e a gente vai trazer essa notícia pra você que tá aí do outro lado. A gente sai da Zona Oeste da cidade, sai lá da Compensa, vai pra Parintins. Lá na ilha, Tadeu de Souza traz as notícias de polícia também. A polícia de Parintins prende homem ligado a um dos principais traficantes do município. O Tadeu de Souza vai trazer pra gente os detalhes. Por que que é tão importante prender essas pessoas consideradas chaves do tráfico de drogas? Porque todo grupo criminoso precisa de liderança. E sem a liderança ele se quebra, ele enfraquece e se perde. Então é tão importante tirar os cabeças, as lideranças dessas facções criminosas de circulação. E essa é a notícia que Tadeu de Souza traz pra gente lá de Parintins. Nós vamos trazer também uma notícia aí triste, viu minha gente? Recém-nascido morre depois de passar mal em uma maternidade no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. A família reclama que a criança tava passando mal e supostamente não recebeu atendimento. É o destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Vamos trazer também notícias lá de Parintins, lá de Presidente Figueiredo. Parintins, a pessoa já quer ir pra Parintins de novo? Não, vou aqui pra região metropolitana, vou a Presidente Figueiredo, onde o Jackson Salvaterra traz pra gente as informações lá da corredeira do Urubuí, que ficou lotada no feriado. Olha aí ó, movimentação lá em Parintins. Muita gente aproveita que é um feriado prolongado. A gente sabe que é uma hora, né, de Presidente Figueiredo até, de Manaus até Presidente Figueiredo. Então, pra poder ir, tem que ir pra passar um dia, dois dias e aproveitar bem aí as cachoeiras, né, a corredeira do Urubuí, que é uma das mais importantes lá de Presidente Figueiredo. E a gente vai trazer toda essa movimentação. Jackson também curtiu o feriado e aproveitou pra fazer uma reportagem pra trazer pra gente. Nós vamos trazer também pra você, volta aqui pra cidade de novo, e a gente traz pra você, enquanto todo mundo acompanhava o desfile do Dia da Independência, no sambódromo, muitas cerca de mil pessoas foram até a Avenida Itaúba, na zona leste da cidade, para participar do Grido dos Excluídos, que esse ano teve por direito e democracia todo dia. E a gente vai trazer pra você aí as informações desse Grido dos Excluídos, que sempre acontece todos os anos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, fica ligado, porque hoje é sexta-feira e a gente também vai trazer pra você mais duas competidoras que já são vitoriosas do Manaus Mais Saudável. É a Daniele e a Ana Cláudia. Nós vamos trazer pra você aí a história dessas duas irmãs que já venceram e já tiveram um ótimo resultado no primeiro mês de participação do Manaus Mais Saudável. Foram pelo menos 12 quilos que uma perdeu e a outra perdeu 6 quilos. E quem hoje vem junto com elas é o treinador delas, que é o Marcelo Belotto, idealizador do projeto, lá da CTL, e a nutricionista das duas, que é a Socorro. É destaque do Manaus Mais Saudável que a gente vai trazer pra você com essas duas que são bem humoradas, alegres, que já dão aí uma injeção de ânimo pra quem tá querendo participar dessa super competição e quem tá querendo mudar de vida e dar uma emagrecida, uma definida aí no corpítio, ter mais saúde. Tudo isso você acompanha a partir de agora que também tem música. Amanhã acontece o Unifest Folia Micareta Universitária, Carnaval Fora de Época e, gente, são pelo menos 15 atrações, é isso? São 15 atrações? 13! Treze atrações e duas atrações vão se apresentar aqui conosco no nosso programa da comunidade. Já tá aqui o Lucas e Bianchi que vai participar amanhã e vai cantar pra gente. O programa da comunidade dessa sexta-feira já começou! Ele saiu de casa pra mulher não avisou Quando deu meia-noite o celular descarregou Minha madrasta perguntou onde é que tá o seu pai Sei não, eu só sei que eu vou atrás, papai tá aí E tá na última vez que ele foi visto Foi com a garrafa na mão, me diz aí Onde sem achar que ele tá, pode tá no camaré Vou na mesa de um bar, achei papai E na balada com a mulherada Vou beber de graça Vou beber de graça E desce uma, desce duas E não conto pra madrasta Vou beber de graça Vou beber de graça Lô, papai me dá o cartão rojudo fora de casa Fazendo amor de graça Fazendo amor de graça Fazendo amor de graça E desce uma, desce duas E não conto pra madrasta Vou beber de graça Vou beber de graça Lô, papai me dá o cartão rojudo fora de casa Fazendo amor de graça Fazendo amor de graça Fazendo amor de graça Hoje não tem preocupação Pode vir, não paga nada Hoje papai paga, ô Hoje papai vai pagar, Maninho Alô, paixão! Alô, alô! Alô, alô! Final de semana tá só começando aí, vai!